Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Benaão Miguel Eu estou gravando esse vídeo para falar de uma frase que é bem conhecida de muita gente Os humilhados serão exaltados Então você que, poxa, que se sente assim Um que está no trabalho inferior, o teu chefe te humilha, escarnece de você Ter podido da sua integridade ou até em vários campos de trabalho Você fica humilhado, você fica triste, você fica acuado Mas é a lei do retorno Aquele que está lá em cima, ele sabe o seu valor Que é Deus Mas aquele que está, pessoa assim, seu chefe, seu supervisor, que te humilha Uma hora ou outra ele vai também ser humilhado Então seja gentil Trate as pessoas como vocês gostariam De ser tratados Por exemplo, vou falar Da minha parte Eu moro no condomínio Eu dou bom dia para todo mundo Não é porque eu sou melhor Ou pior do que eu vou ter um Não, sou uma pessoa normal Eu dou bom dia para o faxineiro, dou bom dia para a segurança Converso com as pessoas humildes Entendeu? Às vezes a pessoa que tem mais dinheiro Passa por você, nem te Nem te dá um bom dia, né? Nem te dá um bom dia Boa noite Tudo bem e tal Ali você, quase que a pessoa mais assim Que está no nível superior a você De situação financeira Ela tem uma coisa chamada ego Prepotência e arrogância Então assim Você só tem que Aceitar o que ela é Porque Isso é questão da lei A lei da causa e efeito Se você planta o bem Você vai colher o bem Se você planta o mal Você vai colher o mal Não é porque você tem muito dinheiro Que você tem que escarnecer Da pessoa que não tem dinheiro Da pessoa que não tem dinheiro Então assim Uma frase que eu odeio Quando uma pessoa fala Aquela famosa frase Você sabe com quem você está falando Isso aí é uma prepotência Que não tem tamanho Entendeu? E É triste É triste você ver uma sociedade Que é uma sociedade Infelizmente materialista É uma sociedade que Vê o visual É o visual É o relógio de ouro É aquele carrão Aquelas coisas Mas não vê o conteúdo O que é o conteúdo? É o conteúdo É o coração O conteúdo é o coração O conteúdo é o que você é Como pessoa Se você é uma boa pessoa Se você faz o bem Planta o bem Entendeu? E Se por exemplo Alguém Se escarnece de você Te humilha Você não tem que ter nem raiva Do caso da pessoa Você vai e ora pela pessoa Reza Né? É Vou contar um conto De um amigo meu Um dia esse amigo meu Foi no casamento Né? Do amigo dele O casamento era Num Um clube famoso Aqui da Barra Né? O casamento Da irmã Do amigo dele Né? Então Esse meu amigo Ele foi Na igreja Tudo Bonitinho Tava ele O irmão E o pai Foram na igreja Tudo bem Foram lá A recepção vai ser No tal clube Aí nós Aí ele foi pro clube Né? Foi pro clube Aquela recepção Bonita E tudo E esse meu amigo Ele Tava com o irmão E tava com o pai O que aconteceu? Ele conversou Com um amigo dele Né? Que era Irmão Da noiva Chegou e falou Fulano Por favor A gente não encontrou Nenhum lugar Pra gente sentar É Tem como Você falar com alguém Pra Meu pai Eu e meu irmão Sentarmos Num Um lugar Assim Tal Pra festejar Com fraternizar A O casamento Da Da sua irmã E tudo A pessoa olhou pra ele Assim como Esse meu amigo Como ele não fosse nada Né? Que fosse lixo Nem respondeu Então esse meu amigo Chegou Olhou pro irmão O irmão Olhou pra ele O pai olhou Pra os outros dois Aí O irmão Desse meu amigo Falou Eu não vou ficar aqui Vendo todo mundo Festejar E a gente ficar Que nem três patetas E a pessoa Não sequer Tem a consideração De arrumar um lugar Pra nós sentarmos Né? Porque a gente partilhou Da alegria Do casamento Mas a gente não pôde Participar da festa Né? Aconteceu isso Com um amigo meu E E Esse meu amigo É uma pessoa Sincera Humilde É uma pessoa De bom coração Mas isso acontece No dia a dia Isso acontece No dia a dia Isso acontece Com todo mundo Então Eu já vi muita gente Que tinha Tava lá em cima Hoje tá embaixo Já vi muita gente Que tá embaixo Ficar lá em cima Então assim É Acima de nós Tá só Deus Acima de nós Tá Deus Nós somos todos Aqui pecadores Nós somos todos Aqui Temos defeitos Nós temos qualidades Deus sabe O nosso valor Deus Sabe O nosso valor E o próprio Messias Cristo Tem uma parábola Aqui Em Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 e 6 5 e 9 Aliás Que ele fala o seguinte Seja A atitude Que vocês A mesma De Jesus Cristo Que Embora sendo Deus Não se considerou Igual a Deus Era algo O que devia Apegar-se Mas esvaziou-se A si mesmo Vindo a ser servo Ou seja Mesmo sendo Deus Ele não se considerou Deus E sim filho de Deus Abaixo de Deus Tornando-se Tornando-se Semelhante Aos homens Sendo Encontrado Na forma Humana Humilhou-se A si mesmo E foi obediente Até a morte E a morte E cruz Por isso Deus o exaltou A mais alta Posição E deu-lhe O nome Que está Acima De todo nome Felipenses Capítulo 2 Versículo 5 Ao 9 Outro também Está aqui Tiago Capítulo 4 Versículo 6 Mas Ele nos concede A graça maior Por isso Diz a escritura Deus se opõe Aos orgulhosos Mas concede a graça Aos humildes Tiago Capítulo 4 Versículo 6 Tem uma Outra Pois todo Aquele Que a si mesmo Se exalta Será humilhado E todo E todo E todo aquele Que a si mesmo Se humilhar Será exaltado Mateus Capítulo 23 Versículo 12 Tem um aqui Que é Eu acho muito interessante Ele zomba Dos zombadores Mas concede a graça Aos humildes Provérbios Capítulo 3 Versículo 34 Vamos ver se tem mais um aqui Eu acho que Não precisa mais falar Que A Bíblia É a Ah tem mais um aqui Eu não posso deixar De oportunidade Desse aqui Eu achei fantástico Até É pequenininho Que é o Provérbios Capítulo 29 Versículo 23 O orgulho do homem O humilha Mas O de Espírito Humilde O O de Espírito Humilde Obtém a honra Então amigo A mensagem Que eu quero passar Para vocês Não soube Na verdade Essa aqui é a Bíblia Que é o livro Mais fantástico Que Deus Através dos homens Que através De Deus A Bíblia Fá escrita Com a intercessão De Deus Até o Até os homens Que os homens Pudessem Ser os mensageiros De Deus É fantástico É fantástico Assim Eu Não tenho vergonha De andar de ônibus Não tenho vergonha De não ter Um carro importado Na garagem Não tenha Não tenha Não tenha vergonha De ser o que você é Mas você seja Uma pessoa boa O que Deus Quer que você seja Quer que você seja Uma pessoa íntegra Uma pessoa Honesta Uma pessoa Que não mede A outra pessoa Pelo que ela está vestindo Ou pelo que ela tem no bolso Até o Rabino Fala Na cabala do dinheiro No livro que eu li Eu tenho esse livro Do Newton Bondi Que ele fala O seguinte Você é aquilo Que tem no bolso É verdade Se você tem muita grana Você é aquilo Que O que tem no bolso Se você tem muita grana Você vale muito Se você não tem nada Você não vale nada Eu falei até Num vídeo passado Você não tem que ficar Preocupado Jesus mesmo falou É Não fique preocupado Com Os tesouros Que você acumula Aqui na terra Se preocupa Com o tesouro Lá no céu Então assim É perfeito É perfeito Perfeito Eu acho que Assim Se você é varredor De rua Cara Você tem integridade Não fica preocupado Se o cara te humilhou Te chamou de Fracassado Entre outras coisas Porque lá em cima Se você é um cara honesto Um cara que é trabalhador Um cara íntegro Um cara que tem Um coração bom Cara O cara lá em cima Sabe o teu valor Agora aquele Vergonha pra mim É o que? É político safado Roubando milhões E não assume As besteiras que faz Não assume as besteiras É mais fácil Entendeu? É Pra eles assim Se Há vários advogados Todo mundo Os bajuladores Tem até A parábola dos bajuladores Que até fala o seguinte Que Quanto mais alto você está Mais bajuladores você terá Agora Quanto mais baixo que você está Menos Bajuladores você terá Você já viu alguém bajular No barredor de rua? Hoje em dia? Difícil, né? Então assim Seja Seja uma boa pessoa Independente se você é judeu Se você é católico Se você é evangélico Se você é de qualquer outra religião Mas seja uma boa pessoa Seja íntegro Não ache que você é melhor Do que os outros Porque eu não me acho melhor Do que ninguém Eu sou eu Eu sou eu Eu sou aqui Estou aqui Gravando esse vídeo E vou dizer uma coisa Deus A terra A terra Quem herdará a terra São os humildes Os humildes de coração Só isso que eu tenho pra dizer Eu vou ter um Só pra finalizar Temos um vídeo aqui Que eu achei interessante De um rapaz do Amapá Que foi Humilhado Né? Foi humilhado Por um garoto lá Um filho de papai Lá no Amapá E eu achei interessante Vamos postar No final desse vídeo Né? E... Ele era vindo duro de cocada Ele era vindo duro de cocada Estava sustentando uma família Ele Tem a mulher e o filho Cês vão ver o vídeo Né? Tadis, digamos que você trabalha No tribunal Tadis, você ganha 4.600 por mês Tadis, não interessa Se você falta 5 vezes no mês Não é descontado Todo dia 30 Cê tem 4.600 Põe seu celular Acontece que por você ganhar um salário desse Você ainda não tem um camarada Você ainda não tem um camarada Mas Tadis Você tem uma namorada Que não é igual a sua atual Eu acho que você não tem Mas vamos supor que você tem Um estilo modelo coniquete Tadis E você mora Você mora numa casa alugada Do Pereira Imóveis Com piscina Tá bom? Finge toda essa porra aí Tadis Vem de ter uma vida Que você não tem E na ditada Eu peço que um dia Você chega estressado no trabalho Você discute com ela E Deus te castiga Da pior forma possível Claro, você agiu muito Olha Você vai dormir Tadis Sem aparada Essa noite Parada, Tadis Tadis Você não vai ter aparada Muito bem Depois de passar por uma noite de cão No dia seguinte Quando amanhecer Quando você vai sair do trabalho Você acorda com mil e um problemas Na cabeça Você não toma café da manhã Em direito Você não teve uma boa noite de sexo Na verdade Você nem teve uma noite de sexo E você vai pro seu trabalho Tadis acontece Que quando você vai se aproximar Da parada Onde você pega o ônibus Acontece o que não deveria acontecer Você perde o primeiro ônibus Até aí O seu dia está completamente fudido Comecei o dia uma merda Tadis você perde o ônibus Era o ônibus que ia fazer com que o Tadis chegasse uns 5 minutos antes do trabalho Porque agora a casa perdida vai chegar uns 40 minutos depois Só que o Tadis é brasileiro Gente É flamenguista É um fudido Ele não desiste E por esse motivo Por esse motivo Ele vai pegar um ônibus Que se aproxime Ou dois ônibus Lá vem a próxima ônibus Faz uma cara de filhos O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você começou a fazer? Lá vem o ônibus Tadis Quando você vê o ônibus se aproximando Você faz isso aqui Para O ônibus Para Ao olhar a placa do ônibus O motorista obedeceu seu sinal Uma lágrima de ônibus É de alegria? Não, Tadis não é Não, de tristeza o que? Uma capacidade Ah, uma coisa boa Puta que pariu, Tadis Você começou o seu dia mau E agora subiu um ônibus Com o Otávio Acontece o seguinte Acontece que em um horário desse Com essa sua cara de deboche Que você está fazendo Já está até militando Mas tudo bem Acontece que em um horário desse O Otávio quer que aconteça de tudo Ele quer que o mundo acabe De outro Menos que um vendedor Como eu Entre em um ônibus Em um horário de testesante Para pedir o dinheiro dele Eu fazendo isso aqui O que já aconteceu? É, todo mundo Pois é, cara Só que eu não sou o tipo de vendedor Que entrega fotos de alguém triste Morrendo Cheio de erro Cheio de erro De língua portuguesa Não pode virar Deixa pra lá Mas o que eu quero passar Pra você é o seguinte Que não importa quem você é Você pode ser o que você quiser Na sua vida Eu sou o tipo de vendedor Que chega pra você Mesmo que sente quando você E digo Cara, até o final desse dia Você vai estar mais próspero Do que o outro Porque se foda Quem fala mal de você Ou até mesmo seus pais Às vezes te dando uma bronca Você tem que terminar esse dia Melhor do que começou Sabe por quê? Porque eu sou estudante Do curso de medicina Da Universidade Federal Da UMAPA Isso, Thales O vendedor que você está fazendo Cara de deboche É o cara que vai ganhar 30 mil reais por mês Sem fazer porra nenhuma Mas enquanto eu não faço isso Enquanto isso não acontece Eu faço isso pra você Tá tomando? Eu faço isso aqui pra você Eu sou o cara Que tem que partir aqui Que tem que fazer Que tem que partir De muito pouco E fazer muito por você Muito pelo seu dia Mesmo que eu não te conhe Sabe por quê? Porque eu sou o único vendedor Da cidade de Macapá Com um grau desse E torço pra que você Tenha um excelente dia Porque se você não tiver Um excelente dia Você não vai fazer seu fim Você concorda comigo? Hoje é o dia Que você sangrou um pouco mais Que você viu as mesmas pessoas Suportou as mesmas pessoas Suportou pessoas Que no mínimo Merecem um soco na cara Pela falsidade Pela desonestidade Hoje é o dia Em que você sangrou Que você lutou Mas hoje é o dia Que tem que terminar Com você tendo conquistado Alguma coisa Eu vou me formar A partir do ano que vem Eu entrei em 2010 Tenho 23 Você me formou Em medicina com 24 E sou pai Fiz a merda de ser pai Ainda possível Graças a Deus Que a minha filha Não é seu clientário Mas enfim Pessoal Enquanto isso não acontece Eu conheço a realidade De todos vocês Pessoas que pegam ônibus Pessoas que às vezes Pegam carro Todos os dias Partindo-se disso Eu em menos De três minutos Eu tenho que mudar A sua realidade Tenho que fazer com você O que aquela garota Que ou te azila Ou você azila ela Pelo whatsapp Não faz Seu namorado Seu pai Sua mãe Não fazem Mudar realmente A realidade do seu dia Ainda por cima Te levando a algo Muito gostoso Uma cocada de coco Com poçucar Com maracujá Com mais coco Eu quero mostrar pra vocês Que amanhã Quando vocês me verem Em um carrão Vocês sabem De onde eu vim E eu vou ter Total prazer De me lembrar De conseguir ter chegado Ao autor Partindo-se de uma forma Extremamente honesta Eu tenho coco Com maracujá E coco como for Seu somente coco Mas antes de você Levantar a mão E pelo menos Comprar uma cocada Uma salva de palmas Para o seu sucesso Eu quero Eu quero uma cocada Eu quero Eu espero que você tenha Exitido Eu quero que você tenha